M 2013, 2ª fase, 3ª questão. Considere a matriz A, formada pelos elementos 2, 1, 0, 2, seja a matriz B, dada pelo somatório das potências A elevado a K, com K variando de 1 até N, com K e N números inteiros. Determine a soma em função de N dos 4 elementos da matriz B. O que a questão pede que a gente faça é bastante claro. Ela quer que a gente some os elementos da matriz B. Só que a matriz B foi dada de uma forma aqui um tanto quanto diferente. Ela foi dada como o somatório de várias matrizes. Cada matriz é uma potência dessa matriz A aqui. Então, para começar essa questão, vamos ver como é que se comportam as potências da matriz A. Porque aqui você vai ter A elevado a 1, A elevado a 2, A elevado a 3 e assim vai, até A elevado a N. Então, é interessante que para que a gente tenha aqui uma forma mais interessante de escrever a matriz B, a gente conheça as potências da matriz A. Até porque essas matrizes do tipo 2x2, as suas potências, de vez em quando, têm um padrão. Eu já vi questões anteriores a essa, onde as potências de uma dada matriz têm um padrão. Então, a gente analisa as potências dessa matriz A para ver se a gente percebe um padrão. E o padrão é esse aqui. As potências da matriz A se comportam dessa forma. Então, se você tem ela aqui elevada a um certo K, então, é igual a 2 elevado a K. K que multiplica 2 elevado a K menos 1. Aqui embaixo, 2 elevado a K. E aqui, 0. Esse padrão não nasce do nada. Você tem que entender como é que ele é formado. Então, como é que a gente descobre esse padrão? Não tem jeito. A gente tem que fazer alguns testes. A gente substitui o K por 1, por 2, por 3. E tenta perceber como se comportam os resultados. Observe. Para K igual a 1, você tem a própria matriz. Só que eu coloquei ela aqui nessa outra forma. Você já vai entender por que em alguns segundos. Quando o K é 2, você faz a multiplicação aqui. Observe na multiplicação que toda a vida que você vai multiplicar aqui, a primeira linha pela primeira coluna, certo? Esse cara com esse dá zero. E esse com esse vai ser multiplicado. Então, aqui ficou 2 ao quadrado. Essa linha com essa coluna fica 4. E 4 é 2 vezes 2 elevado a 1. Você já vai entender por que eu estou colocando assim. Aqui, esse elemento vai ser sempre zero. Porque vai ser zero com esse, esse com zero. Então, vai dar sempre zero. E esse aqui vai ser sempre igual a esse que tem aqui em cima. Porque vai ser zero com zero. E 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Sempre, esses dois caras aqui vão ser multiplicados, certo? E esses dois aqui também, para dar esse daqui. Porque o outro vai ser zero na multiplicação. Você tem que ter uma certa familiaridade com a multiplicação de matrizes para entender o que eu estou falando. Então, quando o K é 2, fica nesse formato aqui. Quando o K é 3, então você tem aqui a matriz A ao cubo. É ela vezes ela ao quadrado, que a gente já fez aqui no item anterior, certo? Esse 2 vezes 2 elevado a 1, põe 2 ao quadrado aqui. Observe, esse com esse e esse com esse para gerar esse elemento aqui. O 2 com 2 ao quadrado dá 2 ao cubo. 1 com zero dá zero, certo? Agora, para formar esse elemento aqui, é essa linha com essa coluna aqui. Então, o zero com 2 ao quadrado é zero. O 2 com 2 ao quadrado é 2 ao cubo. Então, você vai percebendo que esses caras aqui vão tendo esse padrão. Quando o K é 3, aqui ficou 2 ao cubo, 2 ao cubo. Quando o K é 2, aqui foi 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Quando o K é 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 1. E esse padrão se repete à medida que você vai fazendo as multiplicações, certo? Agora, aqui, para obter esse elemento aqui. O 2 com 2 ao quadrado dá 2 ao cubo. 1 com 2 ao quadrado dá 2 ao quadrado. Aqui, se você coloca 2 ao quadrado em evidência, daqui vem 2 e daqui vem 1. 2 mais 1 é 3. Então, fica 3 vezes 2 ao quadrado. Sempre nesse elemento aqui, quando você põe o menor em evidência, vai ficando assim. 4 vezes 2 ao cubo, 5 vezes 2 ao quadrado. Então, você olhando aqui os resultados, você percebe esse padrão. Quando eu escrevi esse primeiro aqui, eu ainda não sabia o padrão, certo? Mas eu fiz esse slide aqui depois de já ter resolvido a questão. Por isso que eu já coloquei assim, para ficar melhor de você entender. Mas essa primeira aqui era para ficar simplesmente assim. 2, 1, 0 e 2. Bem aqui, certo? Eu não coloquei assim, eu já coloquei na forma padrão. Essa forma que eu encontrei à medida que eu fui fazendo os demais, certo? Então, fazendo essa análise aqui, a gente acredita que as potências da matriz A se comportam dessa forma aqui que você está observando. Mas só que a gente acreditar que elas se comportam assim não é suficiente. Por mais que você acredite que se você fizer aqui com K sendo 6, vai ficar aqui 2 elevado a 6, 2 elevado a 6, 6 vezes 2 elevado a 5. Não adianta você acreditar. Então, quando você faz uma afirmação como essa em uma prova, é interessante que você prove por indução. Então, é o que a gente faz a seguir. Vamos provar por indução esse resultado. Para K igual a 1, você verifica facilmente que o resultado é verdadeiro. Confira as contas, certo? O próximo passo é supor que a igualdade vale para um certo K e mostrar que ela continua válida se a gente passa para K mais 1. Então, eu fiz aqui uma análise da potência quando o expande é K mais 1. Quando o expande é K mais 1, é mesmo que você pegar o A vezes o A elevado a K. O A elevado a K, por hipótese, a gente está supondo a validade aqui para um certo K, é igual a essa matriz aqui. Então, fase da multiplicação delas duas, você percebe facilmente que o que você encontra é justamente a expressão aqui, certo? Só que no lugar do K, você tem o quê? K mais 1. Como isso aqui é verdade, ou seja, o fato da expressão, o fato da igualdade valer para K, a gente mostrou também que implica que vale para K mais 1. Está aqui. Então, a igualdade é verdadeira. A igualdade vale para K maior ou igual que 1. A gente começou aqui do 1. Então, pronto. Esse padrão, esse comportamento das potências de A foi verificado. Nós verificamos que isso aqui realmente é uma verdade. Então, a gente usa. Como as potências de A se comportam dessa forma aqui, a gente agora pode escrever a matriz B de maneira mais simples. Está bom? Não de maneira mais simples, mas pelo menos de uma maneira que a gente possa enxergar melhor. Porque, olha, B é o somatório das potências de A com o expoente variando de 1 até N. Então, essa soma aqui. Quando K for 1, está aqui. Quando K for 2, está aqui. Quando K for 3, está aqui. E assim vai, certo? Então, como a gente soma os elementos em posições correspondentes, a matriz B tem aqui como primeiro elemento da primeira linha essa soma de 2 elevado a 1 até 2 elevado a N. porque é esse cara mais esse, mais esse, mais esse, até mais esse, certo? Aqui, olha, o primeiro elemento da segunda linha, certo? Ele é zero, porque a soma desses aqui, olha, zero, 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 todos são iguais a zero. Esse cara aqui também é a soma 2 elevado a 1 até 2 elevado a N, porque é a soma desses caras aqui, olha, nessa posição, certo? Agora, esse daqui, que ficou mais esquisitão, é essa soma aqui, olha. Esse cara está aqui, esse cara está aqui, esse cara está aqui, e assim vai, certo? Como esses dois aqui são somas de termos de PGs, né? Então, são fáceis de calcular. Então, como eles são fáceis de calcular, deixa eles quietos aí. A gente vai mexer agora nessa soma aqui, olha, porque ela é mais esquisitinha. Então, vamos cuidar dela, ok? Então, temos aqui B na forma que nós conseguimos escrever, certo? Trabalhando agora com essa somazinha aqui, olha, vamos chamar ela, ou vamos chamá-la de S. Está aqui, ela, ok? Se você multiplica por 2, aqui onde tinha 2 elevado a zero, vira 2 elevado a 1. Aqui onde tinha 2 elevado a 1, vira 2 elevado a 2. E eu ordenei aqui, olha, para que as potências, certo? Com o mesmo expoente, ficassem aqui uma abaixo da outra. A última, aqui, olha, quando tu multiplica por 2, fica n vezes 2 elevado a n, certo? Então, está aqui. Ela não tem correspondente. Mas aqui vem antes dela, que seria, tipo, antes do n, vem n menos 1. Aí, o 2 seria elevado a n menos 2. Como está multiplicando por 2, fica elevado a n menos 1. E corresponde a esse cara aqui. Então, está aqui. Então, você percebe que se você fizer 2S, ou melhor, S menos 2S, vai haver vários cancelamentos e vai se tornar apenas uma soma de uma PG, com exceção desse último termo aqui. Tipo, aqui, olha, 1 vezes 2 elevado a 0 é o próprio 1. Aqui, olha, tu tem 2, 2 elevado a 1. E aqui, tu tem 1, 2 elevado a 1. Quando tu faz menos, então fica só 2 elevado a 1, que é 2. Aqui, tu tem 3, 2 elevado a 2. Aqui, tu tem 2, 2 elevado a 2. Quando tu faz esse menos esse, fica só 1, 2 elevado a 2. Sempre, em cima, vai ter 1 a mais do que embaixo. Tipo, aqui nesse, olha, aqui é n, aqui é n menos 1. Quando tu faz esse menos esse, fica só 2 elevado a n menos 1. E o último está aqui. Então, você tem o seguinte, S é igual a isso aqui. Eu sei que S menos 2S é menos S. Só que eu multipliquei por menos 1 de um lado e do outro e organizei dessa forma aqui. Isso aqui é a soma de 1 APG. Verifique as contas. É o mesmo que 2 elevado a n menos 1. Esse menos aqui muda o sinal de quem está aqui dentro. Certo? Aqui, tu pode pôr o 2 elevado a n em evidência. E fica assim. Então, essa soma aqui, que é a mais esquisita de todas, ela pode ser simplificada e escrita dessa forma aqui. Pronto. Então, seguindo em frente. Aqui, tu está vendo que tem 2 elevado a 1 somando até 2 elevado a n. Quando tu soma isso, dá esse resultado aqui. 2 vezes 2 elevado a n menos 2. E como esse aqui também é igual, está aqui os dois. Esse cara aqui, essa soma aqui foi substituída por essa expressão no próximo slide. Está aqui. Então, agora já está bem bonzinho de você somar os elementos dessa matriz B. Então, só somar. Tem vários elementos aqui, onde aparece 2 elevado a n. Aqui, aqui e aqui. Então, colocando 2 elevado a n em evidência, daqui vem 2, daqui vem 2 e daqui vem n menos 1. Então, somando dá n mais 3. Agora, os que não tem 2 elevado a n, menos 2, menos 2 e 1. Estou somando dá menos 3. Então, a soma dos quatro elementos, já que esse aqui é zero, nem conta, né? A soma dos quatro elementos é dessa forma aqui, certo? Ou dessa outra forma. Aqui, só o que eu fiz foi distribuir. Escrevi esse 3 como sendo 4 menos 1, 4 é 2 ao quadrado. Por isso que aparece esse mais 2 aqui. Tente verificar que isso aqui realmente é igual a isso. Professor, por que o senhor colocou escrito dessas duas formas, né? Ele quer a soma dos quatro elementos da matriz B em função de n. Aqui já está escrita essa soma em função de n. Eu coloquei aqui também dessa forma, porque eu uso como referência o site rumo ao Ita. Depois que eu resolvo as minhas questões, eu vou lá e confiro se está certo olhando o rumo ao Ita. Porque eu acredito muito na capacidade dos meninos de lá. São meninos que já passaram no Ita, que resolvem a prova e colocam a resolução deles. Então, se a minha bate com as deles, eu acredito na capacidade deles, eu acredito que está ok. Então, foi por esse motivo que eu coloquei aqui também nesse formato, tá certo? Lembrando que eu trabalho como professor particular aqui em Fortaleza. Se você quiser ter aula particular comigo, você pode entrar em contato no Facebook. Me adicione aí, certo? Como seu amigo no Facebook, eu vou aceitar, você coloca uma mensagem lá no Inbox, né? Uma mensagem Inbox. Então, se você gostou desse vídeo, por favor, clique em gostei, adicione aos seus favoritos. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos lançamentos, caso você tenha interesse. Dúvidas e sugestões, você pode utilizar a seção dos comentários. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!